Fala galera, beleza? Júnior da Hestec, vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal. Já travou com a chave dentro. Certeza. Vamos dar uma dica pra vocês aí, vamos voltar com os vídeos, como que a gente fala? Didáticos. De curiosidades, vai, vamos, melhor dizendo. Explicar aqui pra vocês sobre capa seca de câmbio. Muita gente às vezes vê e pergunta, ah, por que mais isso, mais aquilo, o que vocês fazem, o que vocês fazem? Primeira coisa que eu vou mostrar primeiro. Primeira coisa que eu vou mostrar primeiro. É, você entendeu o que eu quis dizer. Lógico. Aqui a gente tá com dois câmbios de carro de corrida, né? Os carros de arrancado. E eu vou mostrar alguns reforços que a gente geralmente acaba fazendo aí pra... Evitar a quebra não, vai. Minimizar. Pode demorar um pouquinho mais pra quebrar. É, aqui ó, na parte interna, essa capa seca aqui é fornecida já... Aqui é a capa seca, tá? Que a gente, a famosa capa seca do câmbio. Que é dividida em três partes, no caso do câmbio da P. Aqui a gente tem a capa seca. É, aqui dentro, ó, onde vai apoiado o rolamento do pinhão, ó. Tá vendo? Aqui ele tem uma capa, né? Isso aqui é uma capa de um rolamento, onde vai o pinhão, encaixa aqui dentro e o rolamento fica aqui. O que geralmente acontece, né? Nesses carros ele tende a fazer uma força lateral, né? Que eu sempre falo, o pinhão quer expulsar a coroa ali, né? Eles querem um sair pra cá, o pinhão é sempre pressionado, né? Pra trás, a coroa quer expulsar aqui pro lado da tampa. Então, ele acaba gerando uma folga. Aqui nessa parte da capa aqui do rolamento, aonde acaba estragando às vezes, muitas vezes aí, a carcaça do câmbio, né? Onde, como aqui é aço, né? Isso, é aço. A parte mais frágil seria... Essa parte aqui é mole, né? Que é onde... É fonte mole isso aqui. É bem fraca, a zamac, né? Sei lá como chama daqui. Tem 300 nomes. Aí ela acaba rachando. Ou quebra mesmo. Essa aqui ainda não tá. Essa aqui tá boa. É. Mas, geralmente, ela abre, cara, sempre perto do bujão aqui. É padrão, né? Ela trinca aqui, vai pro bujão e acaba quebrando. Então, e nessa que quebra, estraga a coraipião também, né? Acaba estragando a coraipião, quebra a coraipião. Aí, o que a gente usa? Como um reforço, que é o famoso 8, que a gente chama, né? Que é uma algema aqui, né? Tá vendo, ó? É uma peça usinada. Isso aqui, a BF fornece pra gente, pronto, já a capa seca, assim, né? Olha a diferença. Viu? Deu pra entender aí? Como que é feito aqui? Você imagina assim, ó. A gente saca essa capa fora, né? Usina, corta aqui tudo, fresa, tudo isso aqui, ó. Arranca e entra com essa peça aqui no lugar, né? Ou seja, ela acaba que reforça bastante aqui a parte da capa seca. Do câmbio, evitando um pouco desse afastamento entre o pinhão e a coroa. Porque ela amarra os dois, né? Digamos assim. Isso, é. E em contrapartida, eu acho que não vai ter nenhum agora aqui. A gente usa um outro tipo de rolamento. Dá um pause aí. Bom, pessoal, peguei o rolamento pra vocês. Só pra vocês entenderem, a gente teve que gravar tudo de novo. Porque o microfone que os abençoados pede. Acabou a bateria, tá? Então, vamos lá, ó. Voltando. Aqui, ó. Como a gente falou da questão dos rolamentos, olha a diferença. Aqui é o chamado rolamento industrial que a gente fala. E esse aqui é o rolamento original. Você vê que a diferença é gigantesca, né? Gritante. Porque uma que a capa aqui é de plástico, né? É uma capa de plástico, é um negócio bem diferente. Ir até o tamanho. Como que ele vai aqui, ó? Ele vai... O original, ó. Vai encaixadinho aqui, ó. Veste aqui. Já é. Já é. Isso aqui, basicamente... Vamos dizer assim, a maior diferença é que... Esse rolamento não tem a capa. Que a capa é isso aqui. A capa vai fixa aqui direto no câmbio. Então, essa folga gera aqui no câmbio. Então, a capa fica folgada e o rolamento fica andando ali. Então, ele permite que o pinhão se afaste um pouco. Que o pinhão ande um pouquinho lateralmente, deixando a coroa querer expulsar. Já no caso do oito, ó. Né? Ele já vai... Esse tipo de rolamento aqui. Ele entra bem mais justinho, né? Ele já encaixa de um jeito mais... É... Travado, vamos dizer assim. Porém, aqui, ó. Como que é feita a montagem? A gente... Quando monta o câmbio, né? A parte traseira. Encaixa no pinhão primeiro. E depois a gente vem já com o pinhão montado e... Pum! Encaixa tudo aqui no lugar. E isso tem ajudado bastante nessa parte, né? Não... Deixa eu ver quem me liga. Não por completo, mas um pouquinho ajuda. É... Aí... Essa vantagem que eu acho maior é disso aí. Aí a gente entra num outro ponto também. Você reforça de um lado e enfraquece do outro. Porque quando a gente tira todo esse material, eu também enfraqueço a capa seca. Um pouco. Então, cara, a gente sempre busca, assim, solução da solução pra corrigir o outro problema que apareceu. Eu acho que casando as duas aqui, a chance do pinhão... É, não, é. É difícil dele querer forçar. Mas a gente notou que depois que fez as capas secas, os oito na capa seca, diminuiu quebra de coro e pinhão um pouco. Porém, esse esforço na carcaça aumentou. Tipo, ele força mais a carcaça, né? Então... Mas é um compensa no outro, não tem jeito. É caldo de corrida, é caldo de corrida, é assim mesmo. É... Vamos lá. E uma outra coisa. Soldar esse material aqui... Cara, é chato. A gente já fez isso. Não, a gente já fez. Ajudou numa época. Só que é ruim, cara. Porque o material é ruim, né? Tem que ser o do câmbio. Tem que ser o do câmbio, então... Quase não é contaminado de óleo. É, é bem difícil. Mas é uma opção. Não, a gente já fez isso e ajudou bastante na época. A gente enchia tudo essas... Enchia tudo, né? Essas ranhuras aqui e enchia de solda pra compactar um pouco mais. É igual a mesma coisa que cimentar o bloco, vai? Vamos dizer. Bom, vamos lá. Outra parte aqui que eu vou mostrar pra... Ah, uma coisa que eu nem falei da outra vez que eu gravei. Não saiu nada? É. É sobre prisioneiro. Ah, verdade. A gente geralmente aqui é... Original é parafuso, né? E a gente coloca prisioneiro, porque também... O que acontece? Como a coroa quer expulsar aqui, né? Se a gente coloca o prisioneiro, o aperto é muito mais garantido. A gente já fez de tampa lateral, acho. Eu acho que já é. É. Mas repassando. Aqui, nesse caso, a gente até refura pra M10. Coloca parafuso. O prisioneiro maior aqui é M8. E às vezes a gente usa, como o furo da tampa é M8, a gente usa um prisioneiro de M10 para M8. Entendi. Entendeu? Vamos lá. Outra coisa que vocês vão notar aqui, ó. Não faz questão... Não tem ligação nenhuma com reforço de câmbio, mas dá pra notar uma diferença, né? Diferença de altura. Vocês estão vendo que essa capa seca aqui, ó. Ela é usinada. Toda essa parte dela, ó. Todo esse entorno dela aqui é usinado. Por que que a gente faz isso? Pra motores que tem placa. Placa de reforço. Então, quando a gente usa essa placa de reforço, né? A gente tem até alguns vídeos no canal que a gente já mostrou sobre reforço de bloco. A gente usa uma placa traseira ali no motor. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir, né? Tipo, vamos dizer assim, né? Aquele material que eu acrescentei lá no bloco, eu tenho que tirar do câmbio. Porque se não, se eu coloco a placa e venho e coloco o câmbio, eu vou afastar o câmbio daquela espessura que eu tenho da placa. Então, você tem que sempre ver, ó, de quanto que é a placa, a espessura dela. É X. Você vai lá e vai tirar esse X aqui na capa seca. A gente só não tira, claro, na parte do motor de arranque. Porque senão vai mudar também a posição do motor de arranque. Então, a gente faz o contorno certinho aqui pra manter essa distância. Então, a gente vai ficar pra trás, não vai dar embreagem. O pinhão do primário não vai guiar direito pra não virar brequinha. e, obviamente, não vai funcionar do jeito certo. Todas essas duas dúvidas, referente a placa... Isso, é. Coloca lá. Busca aí. Põe na busca lá. Racetech, refor de motor. Com certeza vai ter. Vai ter. Você vai encontrar. Aí você vai entender o porquê que tem que fazer isso daqui, ó. Exatamente. Outra coisa que, com certeza, vocês estão vendo aqui é essa janela que a gente abre aqui. Esse câmbio ainda vai ser feito isso. E por que a gente faz essa janela? Ela tem duas funções, vamos dizer assim. Uma delas que ajuda um pouquinho a refrigerar a embreagem, né? Porque a embreagem tá aqui dentro, aquele calor lazarento aqui dentro, né? Então, ela ajuda a dar uma refrigerada. E mais do que isso, a gente usa pra poder visualizar a embreagem, né? Aqui, debaixo do carro, eu consigo olhar tudo. Se, ah, pô, vê se tá desacoplando os dias, com a hora que precisa da embreagem. Se não tá, como que tá... Hoje que a gente tem essas embreagens aí com a centrífuga ou embreagens com regulagem de pré-carga, eu consigo fazer tudo por aqui, sem tirar o câmbio fora. Então, isso facilita muito. Os carros de centrífuga, geralmente, a cada passada a gente costuma erguer, tira o bandejão, Marcelo já é o... Abandonou o trampo, né? Ultimamente. Mas era o tirador de bandejão oficial. Por quê? Eu consigo ter um relógio comparador, que é em L, assim, vamos dizer, e a cada passada eu vou lá e consigo medir o desgaste do disco. Ah, quanto que o meu disco desgastou? A gente já tem, claro, eu já tenho minhas planilhas lá de quanto que cada carro é de um jeito. Cada carro é uma medida diferente. Eu tenho minhas planilhas, ah, pô, gastou demais. Aí eu vou lá e mexo na carga. Ah, patinou de alta, mexo no centrífugo. Então, tudo isso, sem tirar o câmbio fora, facilita absurdamente, né? Outra coisa que dá pra ver aqui, ó, olha o tanto que é tudo comido aqui, né? Você vê que ela é bem judiada, né? É bem gastona aqui. E essa aqui não, ó. Você vê que tem essas ranhuras. É porque, claro, uma embreagem multidisco, então você tem dois discos, você tem duas placas separadoras ali, o espaço físico aqui começa a ficar muito apertado. Então, ela geralmente pega aqui na carcaça, então a gente tem que usinar toda a carcaça aqui, usina um pouquinho aqui em cima no garfo, pra que a embreagem não base... Se você não usinar, trava o motor, né? Ela nem gira. Ela trava num jeito assim que o motor não gira. E você pode até danificar alguma peça da embreagem, numa dessa. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado. Aí muita gente vai falar assim, ah, mas isso enfraquece a carcaça, porque aqui, queira ou não, é um reforcinho? Cara, é, né? Mas não tem outro jeito. Ou é um ou é outro. Ou você come, ou você não come. É bem por aí. Tá neblina. É, tá neblina. Mas é isso aí, pessoal. Então, uma dicasinha rápida pra vocês. Em breve a gente volta com mais vídeos desse jeito. É, tá neblina.